Em Teoflotone, uma reunião na Câmara de Diretores Logistas traçou estratégias para a segurança durante as compras de fim de ano na cidade. O repórter Fantoni Peço e Vitor Cui acompanharam as reuniões. A direção da Câmara de Dirigentes Logistas de Teoflotone se reuniu com o Comando Regional da Polícia Militar e Bombeiros para ajustar o sistema de defesa social no fim de ano. Participaram do encontro representantes de diversos segmentos da economia municipal, entre lojistas e prestadores de serviço. Frank diz ser hora de unir ações preventivas para combater crimes contra empresários e clientes. Uma vez que a cidade é muito movimentada, vende de todas as partes da nossa região, e aqui é um momento de nós estarmos alinhando junto com as forças de segurança a maneira como vai ter a atuação e também alertando aos nossos associados empresários para também se precaver. Não basta só a polícia trabalhar. Nós, empresários, também temos que trabalhar, prevenir, para que a gente possa ter um Natal e um final de ano mais tranquilo. A CDL representa cerca de 5 mil empresários nos setores de comércio e serviços em Teoflotone. Frank está preocupado com a falta de proteção a eles em caso de ação de criminosos. Além do olho vivo, Elvis, a gente está também discutindo, tive até com alguns membros, que são os conceitos, voltar a ativar os conceitos, que é o conceito de segurança da cidade. E a gente está tendo essas notícias muito boas, para que nós possamos alinhar e termos, todos nós, esse alinhamento para que a segurança possa melhorar cada dia mais na nossa cidade. De acordo com as estatísticas da Polícia Militar, a maior concentração das ocorrências de furtos e roubos estão na área central. Por isso, também o reforço policial será implantado aqui até o final do ano. Teoflotone tem a maior oferta de produtos e serviços do comércio do Nordeste Mineiro. O comando DPM vai investir na prevenção aos crimes de furtos, roubos e excelionatos até o final do ano. O trabalho da Polícia Militar é o trabalho dia a dia, é aquele trabalho de proximidade, junto à comunidade, principalmente nesse período agora de final de ano, em que nós temos a economia aquecida, várias pessoas às ruas realizando suas compras. E nós desejamos que esse período seja um período muito marcante, um período de muita comemoração, de agradecimento e que nós possamos agir de uma forma preventiva, evitando a prática criminal, a gente evitar que aconteça qualquer coisa que venha comprometer justamente esse período. Mesmo com o reforço da segurança pública nas próximas semanas, O comando da PM em Teoflotone alerta a população sobre regras básicas para dificultar a ação de infratores e quadrilhas. Nós temos um mapeamento de como que foi o ano passado, o dia 28, 29 de novembro do ano passado, quando ocorreu a Black Friday e no mês de dezembro também. Então nós temos mapeado tanto os logradouros, a incidência criminal, como que foi, E aí nós estamos lançando policiamento justamente nesses locais, para que não só no hipercentro, mas como no entorno também, na periferia, ocorra o policiamento. E esse policiamento é a administração, tanto da 15ª região, quanto do 19º batalhão, já vem sendo efetivamente empregado nos últimos finais de semana. A gente procurou empregar até inclusive com colete refletivo, para que possa estar mais ostensivo, mais à disposição, mais visível, acessível à comunidade.